Na noite de segunda-feira, dia 16 de outubro de 2023, foi realizada a 31ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Alto Garças. Na ocasião, os parlamentares realizaram apresentações de proposições com indicações e requerimentos. Os vereadores que utilizaram deste espaço foram Cristiana Pereira da Silva, Luiz Carlos Barbosa da Silva, Divino Rosa de Miranda e Carlos Eduardo Zanquetes Girardelo. As sessões acontecem todas as segundas-feiras, a partir das 19h. Participe e acompanhe o trabalho do seu vereador.